As roupas jogadas no chão, o relógio não para e aponta a partida Meu coração fica a partida, toda vez que você vai embora Canta comigo, vive comigo, sofre comigo, morre comigo Você seu amigo, você seu amigo Eu vou gritar, nós é maconheiro e fuma skak Você vai gritar, é o rap é o fuck, é o rap é o fuck Nós é maconheiro, mas também fuma skak É o rap é o fuck É o rap é o fuck Nós é maconheiro, criança, não fuma skak É o rap é o fuck É o rap é o fuck Então se liga no papo pesado, faz silêncio aí rapaziada Pra eu mandar esse cara que não faz a rima que é pesada Eu vou improvisar, então se liga desse jeito mano Eu vou te matando, sabe que eu sou cabuloso Porque sabe, eu tô olhando no seu olho Eu sei que você tá meio nervoso Você não tá íntimo desse beat, mas sabe o que é o pop beat Mano, então agora eu chego aqui na canção Jota faz o rap muito pesado, mas mano Seu trap não vai ter rock com a mão É só tapa no vento e tapa na sua cara A rima que é pesada, mano, então dispara É Jota faz a rima que não para e feio Mano, eu percebi que você é muito feio Ei, treme, treme, só que você é muito fraco Manda deu pra você Treme, treme, você tremeu Porque o copia passou e você vai fazer o que? Você é muito otário? Mano, o trap improvisado, você nunca vai entender Que é batente de jeito Só que eu sou MC, ele tá, hoje eu mato você Tá ligado meu mano? Nem preciso fazer o funk, agora eu vou te falar Nem preciso encaixar no beat Pra poder matar o JP, fode pá Tá ligado meu mano? Mano, o verso improvisado, agora eu vou te dizer É porque você não conheceu o João do Pulo Eu acho que você ficou Eu acho que você ficou Eu acho que você ficou Já vai te pegar o outro Do nada João do Pulo Ai rapaziada Fode de rimas, quem gostou das rimas do JP faz muito barulho Uou Diferentemente quem gosta das rimas do LK faz barulho JB 1 a 0 Vai rimando de plug, eu esqueci que eu tive plug Ó É batida do outro Quero ver Quero ver Ai assim ó Tem que ser no flow Quem tem flow Vai matar Quem não tem Vai morrer Quem tem flow Vai matar Quem não tem Vai morrer Eu quero ver Eu quero ver Sangue E o que vai escorrer Sangue Seve uma coisa Você é muito do opaco Mas do verso improvisado Você nunca vai entender É porque você quer bater de frente Só que pode ter certeza Sou sem saber E tem capítulo Você Você é muito opaco Agora vou dizer Quero ver ele fazer flow Pra matar Quem faz o flow Que sou eu Não é você Tá ligado não? Mano Vou te derogar pro meu irmão Esse bigodinho de gótico de barra meu irmão Tô falando uma questão Agora vou te dizer Você nunca vai entender Até meu bigode aqui Eu tenho 15 anos E ainda mais grosso que você Mas eu tenho 16, carai Você tá te falando Mano, então a casa cai Esse cara quer rimar comigo Mas tá no perigo Por isso meu mano Sabe que isso é fraco e vai Ei Você tá falando mano Que você fez o flow Mas você tá achando mano Que isso é MC Ele falando mano Que ele fez o flow pesado Mas mano Você nem tem voz Eu nem consigo te ouvir Você falou que eu não conheço João do pulo Mas sabe que você é um pato Mano o João do pulo Jogando bola Porque eu já tô cansado De dar muita no trezento quatro Essa cabana Você não sabe colar Você sabe né mano Que agora eu anulo Porque eu sou o Jota E eu sou o João Mas pra ganhar do João Você vai ter que dar seus pulos É isso mamada É isso rapaziada Silêncio pra votação Corle de rimas Quem gostou das rimas GLK Faz muito barulho Quem gostou das rimas do JP Faz barulho Kim vai rar Zan tinti Tchau, tchau.